A escolha de uma individualidade ilustre, pela sua personalidade, pela sua postura na vida, pela sua obra, pelo seu saber e sabedoria e pela sua contribuição para a humanidade. Senti-me completamente emocionado, surpreendido, emocionado e grato por ter o Conselho Universitário tomado esta decisão. Portugal, pela geografia, está situado num ponto em que tem que se articular com os desafios da segurança do Atlântico Norte, com os desafios da segurança do Atlântico Sul e com os desafios da segurança do Mediterrâneo. Parece-me evidente e necessário que haja um conceito estratégico nacional, que esse conceito estratégico nacional deve e precisa de apoiar-se numa Europa unida, tomando consciência de que a fronteira da pobreza passou para o norte do Mediterrâneo e que nós estamos abrangidos por essa fronteira. Mas que também há janelas de liberdade. E essas janelas de liberdade principais são o mar, a plataforma continental, a Cplp. Eu vivi sempre meio século a ensinar na Universidade, naturalmente, mas também nas Forças Armadas. E, portanto, acompanhei uma evolução de meio século. E há uma coisa importante que é necessário não esquecer. As Forças Armadas não são ensinadas para fazer a guerra, é para evitar a guerra. E, em muitas circunstâncias da vida portuguesa, eles fizeram isso com uma tremenda falta de meios. E, por isso, nesse aspecto, como exemplo cívico de dedicação, capacidade de sacrifício, eles constituem uma referência fundamental da identidade nacional e em quaisquer circunstâncias. A Europa não tem conceito estratégico. E Portugal está na mesma situação. E esta situação é tranquilizante? Eu digo não. Para mim, digo não. Isto é uma situação de grande inquietação. Foi por isso que eu pus aquele nome no último livro que eu publiquei. Memórias do Outono Ocidental. O Outono é porque as folhas estão a cair. É curioso que a minha editora quis, ainda sugeriu, que mudasse o nome, pusesse decadência ocidental. Vamos, com mais vagar, vamos manter a esperança. A negação do Estado Social, a meu ver, ofende todo o esforço no sentido de encontrar um paradigma comum. Esse paradigma comum é o que permite que, por todas as diferenças das áreas culturais, étnicas, religiosas, o esforço tenha que ser igual, para que todos possam construir a sua vida de acordo com o seu projeto. E só nesse sentido é que pode haver salvação. E a salvação também é na cada cultura. É o que fica. E se nós deixarmos amputar esta definição, nós vamos amputar a nossa cultura, que tanto tem. Aplausos Aplausos